O Atlético trabalhou na tarde desta quarta-feira na cidade do Galo, jogadores na academia, depois uma atividade separada no gramado, primeiro para os atletas de defesa, depois para os jogadores de meio para frente. Lucas Prato continua o trabalho de transição, Dátolo correu no campo, ano passado o meio campista foi protagonista em clássicos, principalmente nas finais da Copa do Brasil. Uma semana especial, semana de preparação diferente, clássico, semana muito importante para nos preparar, então vai ser uma partida muito difícil, mas vamos tentar vencer, que é o mais importante. O Atlético vem de cinco vitórias e três empates contra o rival. Leandro Donizete vê mais um clássico disputado. Mais um confronto difícil, momentos totalmente diferentes, ano passado as duas equipes voando, esse ano acho que as duas estão um pouco abaixo, espero começar bem o ano com um belo jogo e uma bela vitória. Então, vamos lá.